E aí E aí E aí Recordes em Romulo, recorde ou manicômio Todo mundo se matando, isso não é cômico Você me fez matar, isso me fez roubinar Mas vejo que é o único caminho pra continuar Tenho que saber a verdade de quem eu sou Enquanto o escapo tensionou Minhas memórias embaralhadas nesse carro Vendendo a assassina É isso aí Mati aqui, mati ali Faça necessário quando a situação Insiste, faça o que eu quiser Pra então super viver Isso é uma calçada de ames E nós somos o alvo Matar é o único jeito de sermos salvos Por respostas Devo matar É tão divertido Não posso parar Você é louco Então você também é Eu vou continuar Vou te matar ou morrer Eu não quero ir Eu tenho que matar Eu não quero ir Eu tenho que matar Eu não quero ir Eu não quero ir Eu não quero ir Eu não quero ir Eu não sou um assassino Eu não quero ir Eu não sou um assassino Mas eu te trouxe em prazer Você não é real Eu nunca percebi De que me abusarei Eu não deixarei Eu não queria Eu não queria ter que matar Eu não sou um assassino Eu não sou um assassino E poder ir Eu tento que perdi Minha alma Eu quero me matar Eu não quero ir Não vou me explicar É um louco Galera me deu teu corpo Mudar em contra de o que me ensinou Um profissional eu sou Onde vai vir acabar mu? Eu não queria Ter que matar Todas duvas eu sei Que poder sembrar Eu sinto que perdi Minha alma Eu quero ir Eu não 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 quero ir Legenda por Sônia Ruberti